Estou indo embora Oh, sofrimento, caí no seu argumento Disfarçado de fazer a ligação Naquele momento, não vi maldade Eu não tinha percebido qual a sua intenção Mas eu posso explicar pra você Eu te juro que não vou te trair de novo Tava em casa, ela apareceu aqui Se arrependimento matasse, eu tava morto Hoje estou em um sufoco Foi ela que procurou, me implorando pra trair Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular Me botou pra fora Quebrou todo o meu carro, nem minha roupa tive tempo de pegar Estou indo embora Minha mulher viu as mensagens que eu mandava pra você no celular